Olá, internauta! Muito bom dia! Vamos aos destaques do Notícias da Redação desta sexta-feira. Ontem à tarde, policiais foram atacados por bandidos durante uma abordagem em Uberaba. A luta corpo a corpo terminou com três militares no hospital. Cinco pessoas foram presas. E a informalidade no mercado de cabeleireiros pode apresentar perigo. São salões clandestinos com profissionais despreparados. E ainda estamos em outubro e o comércio já está de olho nas vendas de Natal. E tem mais protesto no campo. Produtores de leite estão reclamando do baixo preço praticado na entre safra. Lembrando, eu te espero meio dia e trinta na tela da Band. Até lá!